Entre polêmicas e pressões, o time do São Paulo quer mais do que nenhum outro, voltar ao caminho dos títulos. E para isso, o primeiro passo é acabar com os problemas. O São Paulo de 2020 é o mesmo do ano passado. Sem caras novas, o clube contratou em definitivo apenas jogadores que já estavam no elenco. Casos do goleiro Thiago Volpi, do lateral Igor Vinícius e do atacante Vitor Bueno. O time aposta justamente na manutenção do elenco para tentar furar uma longa e incômoda fila. Desde a última conquista, a Copa Sul-Americana de 2012, o São Paulo já está oito anos sem conquistar títulos. E se considerarmos apenas o Campeonato Paulista, essa espera é ainda maior. Lá se vão 15 anos sem levantar o troféu de Campeão Paulista. Maior jejum da história do clube. Motivo de pressão da torcida já no começo da temporada. O jejum existe. Existe uma cobrança que vem da parte do torcedor, que é muito justificada. São Paulo foi um clube que ganhou muita coisa. E as décadas que antecederam esse jejum foi a época mais vencedora do clube. Então ele é justificado e a gente tem que fazer de tudo para poder corresponder e entregar aquilo que o torcedor quer, que é título. Além de não chegarem novos reforços, o time ainda perdeu o goleiro Jean, acusado de espancar a própria esposa durante as férias do casal com as duas filhas nos Estados Unidos. O clube, que já havia repudiado a atitude do goleiro, suspendeu o contrato dele até dezembro desse ano, sem pagamento de salários. A gente lamenta, porque a gente não quer isso para ninguém. E infelizmente ele errou e está pagando pelo seu erro. Fora dos planos e livre para defender outro time, Jean agora enfrenta a rejeição. O Ceará desistiu da contratação do goleiro depois que alguns torcedores lançaram uma campanha nas redes sociais contra a chegada dele. Se o episódio de violência doméstica custou a saída de Jean do clube, uma outra polêmica parece já ter sido superada. Nas férias, o zagueiro Arboleda apareceu em uma foto vestindo a camisa do rival Palmeiras, atitude que exigiu retratação do jogador. Assumiu o erro, pediu desculpas e ele vai arrebentar isso com o trabalho. Chegou bem, trabalhando, está focado e é bola para frente. Ano novo, vida nova para o São Paulo? Isso os torcedores só vão saber quando a bola voltará a rolar. A bola voltará a rolar.